Música Este programa é livre para todos os públicos Música A paz de Jesus ao seu coração Estamos começando o programa no colo da mãe Aqui da Serra da Piedade Você que tem acompanhado o nosso programa durante esses sábados Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre Nossa Senhora Falamos sobre a sua infância, seu casamento, a sua vida adulta E hoje nós queremos trilhar um novo caminho Conhecendo um aspecto muito interessante da vida de Nossa Senhora E você é o nosso convidado, vamos juntos? Música 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 Santíssima e Imaculada Virgem Maria Mãe da Piedade Padroeira e Senhora Nossa Recorro a vossa proteção E a vós consagro Minha vida de discípulo E missionário Em vosso coração Mãe compassiva Deposito agora Confiante Confiante Minhas súplicas E necessidades Alcançai-me O que vos peço Guardai-me na paz Livre de perigos e ciladas Comprometido com a justiça Exemplar na solidariedade Para que o mundo creia E se abra Ao amor de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Música Música Salmo 120 Nos ensina Para os montes Eu elevo os meus olhos De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor Que fez o céu E fez a terra Assim com certeza Nossa Senhora também rezava Maria que colocava Sua vida Nas mãos do Senhor Maria que sabia Que esta vida Era passageira Era uma peregrinação Maria que vivenciou tudo Como uma pessoa normal Nas suas dores Nas aflições Nas alegrias Na pobreza Da simples casa De Nazaré Mas Nossa Senhora Tinha os seus olhos Voltados para o Senhor Diante da peregrinação Da nossa vida Nesta terra Diante de tudo aquilo Que nós passamos A Virgem Maria Vem ser esta companheira Nos ensinando Que precisamos sim Ter o nosso olhar Voltado para Deus Para as coisas do céu E como também nos ensina A palavra Não nos apegarmos Aquilo ou aquilo outro Mas termos O nosso coração Voltado Para as coisas do alto É de lá Que vem o socorro Do Senhor Que fez o céu E fez a terra Continuamos então A nossa reflexão Sobre a vida De Nossa Senhora E hoje Nessa primeira etapa Da nossa catequese Nós vamos concluindo Vendo o final Da vida de Maria Maria teve uma vida Muito tumultuada Não foi uma vida simples Foi uma vida marcada De sofrimento De dificuldades Mas em tudo Crescendo na esperança Crescendo na fé E sempre firme No amor a Jesus A vida de Maria Desde o nascimento De Jesus Foi marcada Pela dificuldade Como nós vimos Na última catequese E provavelmente Depois da circuncisão Do menino Jesus No templo Em Jerusalém Quarenta dias Após o nascimento De Jesus Eles fugiram Para o Egito Por causa Da fúria de Herodes Avisado em sonho Como nós sabemos Pela Sagrada Escritura Que Herodes queria matar Todas as crianças Com menos de dois anos José toma Sua esposa Jesus E vão para o Egito Lá Maria Mora cerca De quatro anos E depois Regressa Para a pequena Nazaré Sobre a vida De Nossa Senhora Na sua fase adulta Temos pouquíssimo Conhecimento Pouquíssimos detalhes Podemos apenas Fazer inferências A partir do que Nos foi chegado Pelo Evangelho E também Pela tradição oral Da igreja Não sabemos Exatamente Quantos anos Maria tinha Quando ela veio Ficar viúva O que sabemos É que quando Jesus iniciou Seu ministério público José já tinha falecido Então ainda jovem Teve que enfrentar A dificuldade De se tornar Viúva Numa sociedade Patriarcal Marcada Por uma exclusão Das mulheres Onde o marido Era responsável Por ela Maria então Enfrenta Essa dificuldade De continuar A educação Isilando Da sua casa Até que Jesus Comece o seu ministério Publicamente Por volta Dos seus Quarenta e nove anos Ela experimentou A profunda Dor De uma mãe Ter o seu filho Morto no colo Ali ao pé da cruz Maria experimentou O sofrimento No seu ápice Mas a misericórdia Na sua plenitude Por isso Ela se torna Mãe de piedade Porque ao pé Da cruz Maria Reconhece ali O limite Do coração Humano Mas conhece também O infinito amor De Deus Que não conhece Esses limites Por fim Acredita-se Que após A ressurreição De Jesus Maria Começou uma vida Um pouco nômade Sendo guiada Pelo famoso Discípulo E apóstolo João João a acolheu Como sua mãe E por isso O ministério Apostólico De João Só começou De fato Após A assunção De Nossa Senhora Antes disso João cuidou De Maria Segundo Uma mística Chamada Catarina Emerique Nossa Senhora Depois da ascensão Do seu querido Filho Viveu Alguns anos Em Betânia Na casa de Lázaro Depois João A levou Para Éfeso Onde ali Terminou Seus dias Por isso Há uma casa De Nossa Senhora Em Éfeso Que é um ponto De peregrinação Mundial Muito conhecido E ali Por volta Do ano 50 Na era cristã Nossa Senhora Foi assunta Ao céu Experimentou a morte Como nos atesta A igreja E lá na frente Ao falarmos Do dogma Da assunção Vamos meditar este mistério Mas foi ressuscitada A primeira A experimentar A ressurreição Da carne Como prefiguração Daquilo que todos os cristãos Experimentarão No dia glorioso De Jesus Maria Na sua vida adulta E no seu fim De vida Foi marcada Profundamente Pela misericórdia De Deus Por isso Ela é feliz Porque acreditou Como tudo Ao seu redor Era sempre Marcado por dificuldades Maria Nunca perdeu De vista Um olhar No Senhor Por isso Ela é feliz Como ela mesmo Predisse a seu respeito No magnífico Porque o Todo-Poderoso Olhou para ela Com misericórdia Olhou para ela Com bondade E fez nela Grandes coisas Aprendamos de Nossa Senhora A não desesperar Nas dificuldades Do tempo presente A não deixar Que as dores O sofrimento A maldade Ofusquem Diante do nosso olhar Esta luz Tão clara Do amor de Deus A vida de Nossa Senhora É um grande dom E se deixarmos Que a vida de Maria Ilumine a nossa vida Com certeza Ao final de nossa vida Experimentaremos Essa doçura Que a mãe nos trouxe A doçura de saber Que apesar de termos sofrido Valeu a pena Porque Ele cuida de nós Deus abençoe você A mãe de Jesus Que estava Também no Jardim das Oliveiras Seu coração Que se unia Ao coração Do seu filho Jesus Nos sofrimentos da vida No sim De nosso Senhor A vontade de Deus É a Virgem Maria Que vem nos ensinar Nessa peregrinação Em que nós vivemos A passar pelas lutas Pelos sofrimentos Pelas dores Mas sabendo que Mas sabendo que Como Jesus falou Ali no Jardim das Oliveiras Pai se for possível Afasta-te de mim Esse cálice Porque Jesus Também era humano Mas Jesus Como Nossa Senhora Na anunciação Disse O eis-me aqui Jesus ali Diz o seu sim Faça-se A sua vontade Não a minha Que nessa peregrinação Que você vive Na sua vida Nas lutas Nos sofrimentos Nas dores Como nosso Senhor Que chorou Ali naquele jardim Você possa também Dizer para Deus Como Nossa Senhora E como Jesus Faça-se em mim A tua vontade Senhor Que nesse caminhar Da minha vida Nas perdas Nas lágrimas Naquilo que eu vivo De mais sofrido A vontade de Deus Possa prevalecer É Jesus E Maria Nos ensinando Que tudo passa Quando os nossos olhos Estão voltados Para o céu Porque é Deus Quem permanece Nós sempre fomos Muito Marianas Sempre devotos De Nossa Senhora E recorrer a ela Todos os dias A gente sempre recorre Inclusive pedindo Pela Canção Nova E agora pedindo Muito pelo Padre Jonas Procurem rezar Unidas Principalmente O Rosário Na nossa casa A gente reza Todos os dias Com as nossas filhas E a gente pede Muito pelas famílias E recorrer a mãe Recorrer a Nossa Senhora E junto de Nossa Senhora A gente está sempre perto De Jesus Hoje eu estou justamente Dia 21 de maio Agradecendo Uma grande graça Pela intercessão De Nossa Senhora A Virgem Maria Eu já tive Muitas experiências Com ela E cada vez mais A cada dia Eu vejo O quanto A Nossa Senhora Ela intercede Ela intercede Em nossas vidas E eu ouvia muito falar Pede a mãe Que o filho atende Peça a mãe Que o filho atende A Nossa Senhora Ela cuida Com ela A gente chega Mais rápido A Jesus A Virgem Maria Que ela abençoe a todos Nos proteja Com seu manto sagrado Um pedaço do céu Um pedaço grande Do céu E aprendendo com ela Tudo que ela passou Com o filho Com o seu filho A gente aprende com ela A suportar as dores A segurar a cruz A fazer o silêncio O silêncio de Maria Então assim É uma mãe Eu tenho muito Que agradecer A Nossa Senhora Muito Eu estou aqui hoje Justamente é isso Agradecendo Uma graça Muito grande Que Nossa Senhora Fez em minha vida E na vida Da minha família Não desista Lute Joelhos Oração Pedir A intercessão De Nossa Senhora Ela ajuda Entrega Entrega Nas mãos dela Ela é carinhosa Ela é amável Ela pede Muito pra gente Rezar Reze Reze Ela leva tudo Pro filho dela Jesus está Ao nosso lado Não desista Tudo podemos Pela força da oração Eu aprendi Com a Nossa Senhora Há nove anos Atrás Eu tive um câncer E fui Fiz a primeira cirurgia Correu tudo bem Daí Antes de fazer Três meses Eu comecei a inchar Eu enchei toda Daí eu fiquei mal Os médicos Me desenganaram Daí eu fui entrega A Nossa Senhora Aparecida E foi rezado Missa Foi feito novena Pra mim 24 horas Que era Que os médicos Tiam me dado De vida 24 horas Eu fiquei entubada Eu só sei O que eles me falaram Eu fiquei Doze dias Na UTI Três dias Fiquei entubada No final dos três dias Eles me desentubaram Fizeram uma tomografia Em mim na UTI E a médica Chamou Minhas filhas E disseram Pra elas Que tinha acontecido Um milagre Na minha vida Porque não era possível Em três Quatro dias O intestino Se refazer Com o meu Tado tinha sido Refeito E fiquei cinquenta dias Hospitalizada E pra graça De Nossa Senhora E de Deus Eu estou aqui Eu já recebi Várias graças Recorrendo a Nossa Senhora Recorrendo a Jesus Rezando o texto Da misericórdia Que eu rezo Todos os dias Que as pessoas Sejam mais compreensíveis Tenham mais amor Pelo próximo E que se dediquem Mais um pouco A religião O peso da cruz Derrubou o rei Jesus Só um coração de mãe Pra compreender Tamanha a dor Como é difícil Ser fiel E carregar A minha cruz Mesmo fraca Ferida Teu olhar Me mostra amor Caminhaste até o Calvário Com teu filho Te convido a caminhar Também Comigo Oh Mãe Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Intercede Pelas lutas do meu coração Oh Mãe Carrega-me em teu colo Educa-me como é Educa-te o Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará Viver Nossa Senhora é aquela que Viveu nesta terra Buscando fazer a vontade de Deus Até o fim Nossa Senhora é essa que quer Te convidar Nesse momento de oração Aqui Neste santuário A também a refletir E apresentar a ela Como você tem vivido A sua vida Como você tem dado sentido As suas lutas Porque elas existem Nossa Senhora Ela não foi poupada Das lutas Das dores Ela esteve aos pés Da cruz Mas Nossa Senhora Sabia E esperava Na promessa Do seu filho No terceiro dia Eu ressuscitarei Mais uma vez eu digo Nossa Senhora Passou pela cruz Nossa Senhora Também viveu As dores As lutas O luto Esse é o convite De você De você Acolher Nossa Senhora Que viveu Todas as dores Como você tem vivido As lutas Como você tem vivido E pedir A Nossa Senhora Mãe Ergue-me Coloca-me de pé Ensina-me Mãe Diante das minhas lutas A ficar em pé Ensina-me Mãe Diante da vida Que eu vivo hoje A dar sentido A colocar sentido Colorido Sabor Porque eu espero O novo céu E a nova terra Eu espero Um dia estar Ao lado de Jesus Por isso O que eu vivo O que eu passo Com dores Com sofrimento Com lágrimas Precisa Ter dentro de mim A ciência O conhecimento De que paz Tudo paz Só Deus permanece E essa Nossa Senhora Que como mãe Quer nos Dar a mão E nos ensinar A trilhar Esse caminho Na nossa vida De que aqui É passageiro De que nós trilhamos Esse caminho Até o céu E esse caminho Que muitas vezes Não é um caminho Faz Por isso Mãe Toma As minhas mãos Até mesmo Você que está Cansado E não consegue Nem ficar De pé Sozinho Como uma criança Que está aprendendo A andar Que fica Levantando os braços Para a mãe Puxar Faça essa experiência Porque você está Cansado Desanimado Com medo De erguer os seus braços Para a Nossa Senhora Aqui como esta imagem De Nossa Senhora Da Pietá Você pode fazer Essa experiência Agora De erguer os seus braços Em direção A Nossa Senhora Aí da sua casa Em frente à televisão Em frente ao computador No seu celular Como alguém Que muito necessita Ser hoje Levantado Por Nossa Senhora Como alguém Que muito precisa Aprender a viver Com sentido As suas dores As suas lutas E dizer Mãe Ergue-me Ergue-me do chão Ergue-me Mãe Do desânimo Da prostração Da depressão Ergue-me Nossa Senhora Do luto Aqui eu lembro E trago Uma amiga Lá do Rio de Janeiro Que perdeu a sua filha No ano passado E que tanto Precisa ser reerguida Do luto Mãe Eu trago a Helena A Lena Como nós conhecemos Que diante Da morte Da Tati Se sente muitas vezes Assim Prostrada Derrubada Mãe Ergue A Lena Deste luto Tantos que sofrem Porque perderam Algum ente querido Nossa Senhora Levanta Os desanimados Aqueles que estão Prostrados Na síndrome Do pânico Na crise De ansiedade Aqueles que não Conseguem dormir Diante De tantos Pensamentos Que vão agitando A sua mente Nossa Senhora Ergue-nos Do chão Ergue-nos Diante Do medo Daquilo que Você possa Estar assistindo Nos jornais Tantas notícias Difíceis Duras Pesadas E seu coração Ele tem ficado Assim Temeroso Com medo Aflito Você até Tem medo De sair De casa Se sente Preso Aprisionado Nos seus medos Nas suas Angústias Mãe Ergue-nos Do chão A Senhora É a Nossa Mãe A Senhora Vem em nosso Socorro E nós Precisamos Do teu Socorro Hoje Nossa Senhora Ergue-nos Do chão Oh Mãe Levanta-me Do chão Acolhe-me Em teus Braços Intercede Pelas lutas Do meu Coração Oh Mãe Carrega-me Em teu Colo Educa-me Como Educa-se O Cristo Pra que eu Possa Entender Que o Calvário Me Ensinará Viver Que o Calvário Me Ensinará Viver E hoje a Virgem Maria Te alcança Você Você que Se sente Como a Renata Dizia Cansado Mas é um Cansaço De lutar As mesmas Lutas Você está Há anos Lutando As mesmas Lutas Sem fim E você Se sente Cansado Desanimado Alcança Nossa Senhora Essas pessoas Como a Renata Trazia Érguias Era isso Que vinha Forte No meu Coração A própria Virgem Maria Te pegando Pelas Mãos Te levantando E te ensinando Que o Calvário Também vai Te ensinar A viver O Calvário Vai nos Trazer O céu O Calvário Abre Para Nós O céu Ensina Nos Mãe Ensina Nos Virgem Maria A lutar Bem As nossas Lutas Para Que Nós Possamos Alcançar O Prêmio Maior Que É O Céu Mãe Levanta-me Do chão Acolhe-me Em teus Braços Intercede Pelas lutas Do meu Coração Mãe Carrega-me Em teu Colo Educa-me Como Educa-se O Cristo Pra Que Eu Possa Entender Que O Calvário Me Ensinar A Viver E Nós Queremos Colocar As Dores De Você Que Nos Acompanha Pelo Youtube Da Canção Nova Na Internet São Tantas As Intenções Que Vão Chegando Até Nós Que Nós Nem Conseguimos Ler Da Conta Mas Nossa Senhora Ela Tem O Olhar Sobre A Sua Intenção As vezes Você Fica Esperando Nossa Não Leram A Minha Intenção Nossa Senhora Tem O Olhar Sobre A Sua Intenção E Que Você Possa Com Confiança Apresentar Ela Vê Como Nós Cantamos As Lutas Do Nosso Coração As Dores Do Nosso Coração E Por Isso Porque A Senhora Cuida De Nós A Senhora Vai A Nossa Frente Não Estamos Sozinhos Muito Obrigada Mãe Mãe Levanta-me Do Chão Acolhe-me Em Teus Braços Intercede Pelas Lutas Do Meu Coração Mãe Carrega-me Em Teu Colo Educa-me Como Educa-te O Cristo Pra Que Eu Possa Entender Que O Calvário Me Ensinar A Viver Viver A Mãe Mãe Legenda Adriana Zanotto